E o mundo pode quebrar, perdão, um novo recorde de temperatura entre este ano e o próximo. É o que diz um relatório divulgado por um grupo internacional de cientistas. A pesquisa sugere que após três anos do padrão climático Laninha no Oceano Pacífico, que geralmente reduz as temperaturas globais, o mundo vai enfrentar o retorno do El Ninho. O que deve fazer com que os termômetros voltem a registrar temperaturas mais altas. Durante o El Ninho, os ventos que sopram para o oeste ao longo do Equador diminuem e a água quente é empurrada para o leste, aquecendo os oceanos. Os últimos oito anos foram os mais quentes já registrados, repetindo a tendência de aquecimento a longo prazo, impulsionada pelas emissões de gases do efeito estufa. E não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as notificações.